Mais um pequeno vídeo Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira SP222, mais conhecida como Prefeito Casemiro Teixeira Tô gravando aí alguns vídeos Saindo lá de Carapicuíba Com destino a Ilha Cumprida Iguape, Ilha Cumprida Dia de sol Hoje é sábado, né? Estamos aqui pela Rodovia Prefeito Casemiro Teixeira Saímos lá da Regis Bittencourt No quilômetro 401 Acessamos essa Rodovia Próxima cidade, Iguape E do outro lado, Ilha Cumprida Agora é 8 horas 46 minutos Rodovia de pista simples, né? Poucos lugares aí pra fazer a ultrapassagem Mas como diz o outro, devagar também chega Previsão pra 27 graus na região Aqui hoje Sem possibilidade de chuva à tarde Pelo menos é o que tava na previsão do tempo Um pouquinho à frente aqui Mais uns 15 quilômetros Doze quilômetros Já é igual Doze quilômetros já é igual Doze quilômetros já é igual Em algumas partes O asfalto ele tá com boa qualidade Mas a parte onde foi recapeada aí, né? Porque no período da chuva Criou muito buraco A parte que foi recapeada não tá muito legal Bateu de frente, pessoal O pedaço aqui já tá bem ruim Fazer o retorno ali Aqui não dá pra fazer o retorno Mão um pouquinho pra frente Um mau espaço aqui pra fazer É, ali, ficou ali atrás, né? Não, mas pode que ele também tenha centrado aqui Antes de chegar na portada Tem uma entradinha aí Vê? Derrotar essa coisa perdinha aí Aham Aqui já tá bem próximo de Iguab Vou dar uma paradinha aqui E na sequência eu gravo até chegando lá na cidade Já volto aí Obrigada Dizinho lá Tchau Tchau